Como descobrir se eu tenho má circulação? Será que estou com uma trombose? Quais são os principais sinais e sintomas, os avisos do nosso corpo que alguma coisa não vai bem com a sua circulação? E a partir daí, o que fazer? Será que a gente começa o remédio? Será que tem que operar? Esses vão ser alguns dos temas que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu sou doutor Antônio Casselli, médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Se você se interessa por assuntos relacionados à má circulação e à trombose, você tem que se inscrever no canal e também se tornar um membro. Isso garante que você vai participar de lives comigo, vai ter acesso a conteúdos exclusivos na nossa comunidade aqui do YouTube. E para se tornar um membro, o link vai estar na descrição desse vídeo. Mas como de costume aqui no canal, os nossos vídeos são retirados de dúvidas que vocês deixam nos comentários e o nosso time selecionou a seguinte pergunta para a gente responder hoje em vídeo. É possível uma pessoa ter trombose e só descobrir que teve muito tempo depois? Vamos entender então quais são os sintomas, como descobrir se a gente tem má circulação ou trombose, quais avisos que o nosso organismo está nos dando, que talvez você já esteja sentindo aí do outro lado da tela e já vem ignorando há algum tempo. A primeira coisa para a gente entender é que em circulação existem dois territórios diferentes, o território venoso e o território arterial. Cada um reclama de maneiras diferentes. As artérias são aqueles vasos sanguíneos que levam o sangue do nosso coração para as pernas, levam o sangue vermelho, quentinho, cheio de oxigênio e nutrientes. Por que eu estou te falando isso? Porque quando as artérias entopem já fica fácil você entender que o sangue vermelho, quentinho, não vai chegar nas pernas e a sua perna vai ficar branca, pálida e gelada. E as veias, por sua vez, elas trazem o sangue cheio de impurezas e gás carbônico para o nosso coração. E assim o sangue fica circulando no nosso organismo. Ele vai para as pernas pelas artérias, volta das pernas pelas veias. E o sangue que vem nas veias é um sangue com impurezas, com gás carbônico. Então, quando esse sangue se acumula por conta de veias entupidas, o sangue não consegue sair das pernas. Ela fica cheia de sangue que é com vermelho e quente. Daí, má circulação nas veias, a gente tem uma perna inchada, dolorida, vermelha e quente. Daí já deu para você entender alguns dos principais sinais e sintomas da circulação. Na má circulação nas artérias e na má circulação nas veias. Então, vamos raciocinar. Aquela pessoa que tem pelos da perna caindo, as unhas fracas e quebradiças, aquela canelinha fininha, os dedos estão ficando gelados, estão ficando pálidos. Provavelmente, nós temos algum problema de entupimento nas artérias. Isso é comum em pessoas que fumam, em pessoas diabéticas, em pessoas que se alimentam mal e têm o colesterol elevado, o açúcar alto, o sangue, a pressão descontrolada. Esse é o perfil das pessoas que estão em alto risco para desenvolver doenças arteriais. E os principais sinais e sintomas foram esses que eu te falei. Perna gelada, fria, unhas quebradiças, pelo caindo. O perfil da pessoa que tem doença venosa é aquele perfil daquela pessoa um pouco mais jovem que faz uso de hormônios, ou seja, usa anticoncepcionais, usa anabolizantes. Aquela pessoa também que está acima do peso, aquela pessoa que faz também o uso de cigarro, mas em idades mais jovens, e aquela pessoa que fica com a perna vermelha, quente, inchada e dolorida. Então, pessoal, é possível a gente descobrir só muito tempo depois que nós tivemos uma trombose, que nós temos má circulação? Isso é possível, mas não é o típico. Mas vamos entender por que isso é possível? Raciocina comigo. Imagina que você está no trânsito, você está dirigindo, acabou chegando no engarrafamento. E aí você não vai tentar sair para avenidas laterais para poder sair daquele congestionamento e chegar até onde você estava querendo? Da mesma forma, o organismo também faz. Se a gente tem algum problema nas artérias que entupiu a artéria ou entupiu a veia, aquelas vias laterais vão tentando dar conta do recado, ou seja, vão tentando aliviar. Ou aquela congestão venosa, ou aquela falta de sangue nas artérias, o nosso organismo tende a se adaptar do mesmo exemplo que eu te dei no trânsito. Então, algumas pessoas, esse mecanismo é tão não desenvolvido que às vezes a pessoa pode ter uma trombose e a perna não inchar. Ela pode ter as entupidas, mas mesmo assim não ter dor importante nas pernas. Porque a avenida principal, tanto uma artéria quanto uma veia, ela está congestionada e entupiu. Mas aquelas vias laterais conseguem dar conta do recado. Para as pessoas que não têm esse sistema desenvolvido, esses colaterais desenvolvidos, aí essa pessoa vai sofrer de forma aguda, vai sofrer muitos sintomas de má circulação. Dor nas pernas, inchaço, dedos gelados, tornozelo, aquele pilão aqui inchado. Pessoas que sentem dor ao caminhar. Pessoas que estão com os pelos caindo nas pernas, as unhas fracas e quebradiças. Os dedos ficando de formato diferente, ficando em garra ou engrossando entre as falanges. Tudo isso são sinais clássicos de má circulação. O normal é estar bem. É não estar sentindo nada. É estar andando sem dificuldade. É estar com as veias da perna saudáveis, andando de forma saudável. Você ser ativo. Isso é normal. Se você sente alguns desses problemas, queimação, fadiga, fraqueza nas pernas, alteração da pele, a pele está escurecendo, os pelos caindo, as unhas fracas, tudo isso são sinais de má circulação que você pode estar ignorando há algum tempo. E aí o que fazer? Começar a tomar um remedinho aqui pra má circulação? Não faça isso. A automedicação é perigosa. O principal é você buscar auxílio médico, fazer alguns exames e entender o que de fato está acontecendo. Porque existem certos problemas circulatórios, dependendo da gravidade, que podem ser até mesmo cirúrgicos. E existem outros problemas que não é necessário tanto. Não é necessário passar por uma intervenção cirúrgica, não é necessário colocar algum procedimento pra desentupir, seja abrir um estente ou algum dispositivo mal que limpa a circulação. Em alguns casos, o remédio já é possível resolver. E existem remédios de artérias, existem remédios de veias, existem cirurgias no território arterial, procedimentos minimamente invasivos no sistema venoso. E pra isso vai ser necessário apoio de um médico pra você fazer exames. Existem exames menos invasivos, como o ultrassom com o Doppler. Existem exames mais complexos e que precisam de contraste, como uma angiotomografia ou uma angiografia. Existem exames mais complexos, como pletismografia, termografia, angioressonância. E pra você não perder tempo nem dinheiro fazendo exames desnecessários e que talvez não vão esclarecer o seu diagnóstico. Ou tomando remédios que alguém te indicou. Ah, o meu vizinho tomou aspirina e melhorou, mas será que o seu problema é igual dele? Pra isso não acontecer, pra você não se expor a remédios desnecessários, ou pra você ficar tomando remédio pra uma doença cirúrgica, o ideal é fazer o exame correto pra poder chegar ao diagnóstico certo. E aí sim, com o auxílio de um profissional, traçar o melhor tratamento pra você. Então, não se esqueça que, sem o diagnóstico certo, você não vai conseguir acertar o tratamento sozinho. E que pra fazer esse diagnóstico médico é muito importante pra economizar seu tempo, seu dinheiro com exames desnecessários. E pra isso sim, você poder melhorar de verdade. Então, não ignore esses sinais no seu corpo. Dor nas pernas, dormência, queimação, fraqueza, fadiga, pelos caindo, unhas fracas, escurecimento das pernas, feridas por má circulação. Procure ajuda pra você entender o que tá acontecendo. Mas é possível sim a gente descobrir tempos depois que teve uma trombose, uma má circulação. Mas não é típico. Geralmente o seu corpo dá sinais, e claro, não ignore esses sinais. E se esse vídeo foi muito importante pra você, trouxemos muita informação de qualidade, foi melhor até do que uma consulta médica, que às vezes você já pagou por aí, eu te convido a contribuir pro nosso canal. Nós apoiamos muitos projetos sociais. Pessoas que aguardam por cirurgias pra veias entupidas, pessoas que precisam de curativos por úlcera venosa, feridas por má circulação, que são difíceis de cicatrizar, precisam de curativos frequentes. Tem duas formas de você apoiar o nosso canal e indiretamente nos ajudar a salvar vidas contra a má circulação e a trombose. A primeira é se tornando um membro do canal. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. E aí você garante lives comigo, acesso a conteúdos exclusivos na área de membros da nossa comunidade aqui no canal. E se você quiser fazer uma contribuição pontual, qualquer valor que fizer sentido pra você já é muito útil. Tem uma chave Pix na descrição desse vídeo que você também pode fazer a sua contribuição. Mas antes de ir embora, eu quero que você deixe um comentário. Fala comigo o que está acontecendo com você. Você está sentindo algum sintoma nas pernas? Suas pernas estão frias? Você está com dormência, fraqueza, formigamento, falta de sensibilidade nos dedos dos pés? Deixa aqui o seu comentário nesse vídeo, o seu nome, de qual cidade você está falando. Eu quero saber o que está passando aí do outro lado da tela pra trazer um conteúdo cada vez mais relevante. E nunca se esqueça que a prevenção é sempre o melhor remédio pra qualquer doença. E a nossa saúde, por ser o nosso bem mais precioso, sem ela a gente não consegue trabalhar e conseguir o nosso sustento ou passear, curtir a vida com as pessoas que a gente ama. Então por isso se cuide, se previna, se proteja. E pra isso que a gente está aqui, pra te ajudar a combater a má circulação da forma certa, pra te ajudar a cuidar de verdade da sua saúde cardiovascular. Conte sempre conosco. Vou estar te esperando no próximo vídeo. Até lá.